Música Faça aí na sucessão Vai me bater Sobe lá Música Quem sabe canta mais Não vai bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tem medo de quebrar a cara Tem medo de desistir Mas por favor não te compara Lida contra a alma E se intriga Porque sofreu Ele é ele, eu sou meu Ele é ele, eu sou meu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou meu Ele é ele, eu sou eu Sucessão é aqui Tem como eu voltar pra você Volta comigo viver Volta comigo viver Tem como eu voltar pra você Ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo viver Volta comigo viver Tem como eu voltar pra você De deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Quem sabe canta vai Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Hoje é meu dia de sorte Vai, vai, come, come E hoje eu quero É com ti Eu disse Então sai do lado Comigo beber Então sai do lado Comigo homem Então sai do lado Comigo beber Hoje é seu dia E só que me sinta Então sai do lado Comigo beber Então sai do lado Comigo Dois, três, três, ok, som E, som E, som E, som E, som